Expo ISP, a base é aprendizado e diversão. Passamos o dia todo aprendendo e já já nós vamos nos divertir. Eu quero terminar aqui com o Lucas Costa, que é o diretor comercial da Uzi Telecom. Lucas, muito obrigado por nos proporcionar tanto aprendizado. Realmente é um evento muito enriquecedor, a gente sai daqui com muitas conexões, é um evento riquíssimo e quem está em casa vai gostar muito desse conteúdo. É verdade, passamos o dia participando de várias palestras, os provedores regionais tiveram a oportunidade de conversar com vários fornecedores de materiais, de equipamentos, de link. E agora para fechar essa festa linda, a Uzi está proporcionando dentro de poucos minutos vamos estar começando uma banda tocando ao vivo, totalmente patrocinada pela Uzi e teremos também para quem bebe um barril de sopa e aqui à vontade para você beber, divertir um pouco e encerrar com chave de ouro. Massa, olha, a conexão é isso, gente. Conexão é aprendizado, conexão é humanização, conexão é diversão. Vamos nessa, vamos com a Uzi Telecom. A Uzi Telecom A Uzi Telecom Obrigado.